Esse vestido é da marca da Knife Club, ele tem uma modelagem mais mídia, então ele vai até o joelho, abaixo do joelho. Ele é confeccionado em visco alícra canelada, então, com as listas, ele tem uma leve listinha com um pouco de brilho. Então, ele tem as listas marinho, branca, o rosê e tem uma listinha de brilho rosadinha. Ele fica uma modelagem justinha no corpo, tá? Mas ele não é aquele vestido que tu se sente apertada, não. Por causa da elasticidade, do toque macio que ele tem, ele dá uma movimentação perfeita, senão tu não se sente absolutamente apertada no vestido. A modelagem dele atrás também, é bem retinha, sem muitos detalhes e ele já tem os tons e o toque dele já com um toque de outono, né? De coleção de outono e quando ficar mais frio, você pode tranquilamente jogar um casaquinho por cima que você vai estar super bem vestida.